Senhor presidente, nobres vereadores, amigos que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, público presente, hoje bastante gente aqui, uma pena que algumas das pessoas estejam aqui por uma luta, uma causa justa, mas é muito bacana quando a gente vê aqui algumas pessoas no plenário, porque a gente até talvez tenha um pouco mais de inspiração para falar, porque às vezes falar só para a câmera é até um pouco complicado, mas logo de cara quero aqui externar também a minha solidariedade aos profissionais da ITEC Cônigo José Bento. Nós sabemos que quando se trata de direitos é uma coisa extremamente complicada, porque se é direito não precisaria a gente estar brigando por isso, mas a gente aqui também, acho que o Hernani foi muito feliz quando ele disse que é muito ruim para a classe política, quando ele vê o seu nome, uma foto, de forma pejorativa, não importa o partido que seja, eu acho que a classe política tem que fazer algo para que ela tenha respeito, porque a política é ainda a melhor forma de a gente melhorar a vida das pessoas, e a gente fica aborrecido quando de uma forma ou de outra ela é tratada de forma muito casual, desprezível, isso é ruim, isso é ruim para o sistema, então a gente tem que tentar consertar isso, e nós temos o papel, a responsabilidade de buscarmos condições e soluções para que a vida das pessoas se torne melhores, então quero dizer aqui, fico muito agradecido na pessoa do Edgar Sazak, que iniciou esse processo de encaminhar um documento, e tenho certeza que todos os vereadores aqui já assinaram esse documento, são solidários a vocês, e aquilo que tiver ao nosso alcance nós estaremos fazendo para poder ajudá-los, está certo? Eu queria aqui repetir até um convite que a vereadora Rose fez com relação à diocese de São José dos Campos, que faz o convite para o lançamento oficial da campanha da fraternidade desse ano, que tem como tema o tráfico humano, e nesse sentido, a gente tem uma forma interessante de entender o que é esse tráfico humano, você pode entender isso como exploração sexual, a exploração do trabalho, do trabalho escravo, mão de obra infantil, a gente pode externar isso de várias formas, mas eu queria colocar aqui também uma forma de aprisionamento do ser humano com relação à informação, eu acho que, vamos falar aqui dos vereadores, porque eu acho que esse é o âmbito que nos interessa nesse momento, informação é uma coisa tão importante, uma coisa fundamental na vida das pessoas, e se nós não levarmos a informação de forma correta, precisa e verdadeira, eu acho que a gente está prestando um grande desserviço à sociedade, porque é uma forma também de alienação, é uma forma de escravidão quando tentamos enganar as pessoas levando uma informação falsa. Nós cometemos erros, somos seres humanos, somos passíveis disso, mas nós temos que ter uma responsabilidade muito grande de procurar não enganarmos as pessoas tentando tirar proveito político, proveito próprio, porque eu acho que isso é uma coisa horrível, abominável. Eu acho que na campanha da fraternidade desse ano, que vai tratar desse assunto de tráfico humano, escravidão e essas coisas, eu acho que a informação também deveria ser um tema muito bem colocado, porque eu acho que as pessoas, quando deixam de dar a informação verdadeira, quando elas tiram a possibilidade da sociedade de ter a verdadeira informação, eu acho que é uma forma também de tráfico humano, porque você constrói uma sociedade distorcida, uma sociedade que vai caminhar para um rumo errado, porque não tem a orientação, não tem a informação certa. Então, eu quero parabenizar aqui a Diocese de São José dos Campos, a CNBB, que vai fazer o lançamento hoje no teatro lá da Univap, às 19h30, em São José dos Campos. E eu não quero aqui também me furtar de voltar a esse assunto do IPTU, acho que a Ana colocou muito bem, o Maurício havia conversado comigo, naquele momento eu também fiquei um pouco na dúvida e foi muito bacana da parte da vereadora Ana Lino, quando ela traz essa informação da questão do fator de redução dos 60%. Só para que as pessoas, ainda que ficaram um pouco prejudicadas, elas tenham esse entendimento. Esse fator de 60% está no corpo da lei, portanto, ele não será alterado, ou seja, não corremos o risco daqui, esse ano que vem e os próximos anos, esse fator seja modificado. Ele faz parte da lei, ele sempre estará lá como conta na hora de se fazer, se retirar o valor cobrado pelo IPTU. Nobre vereador, o senhor me concede uma parte, apenas para contemplar isso, parabenizar pela fala e registrar o líder do governo do prefeito falando e também com o presidente da Câmara. Nós tivemos reunião ontem com o prefeito Hamilton e ele nos deu a palavra de que em seu mandato esse desconto de 60% não será alterado. Então estamos aqui colocando publicamente essa colocação. Está em lei, teria que ser votado pela Câmara, mas foi colocado isso que esse 60% neste mandato, que é o mandato até 2016, esse 60% de desconto não será alterado. Obrigado pela contribuição. Então, Maurício, eu acho que esclarece um pouco aquela dúvida, porque, como eu disse, informação é uma ferramenta, é uma arma, dependendo de como você usa. Porque você pode induzir as pessoas a caminharem no sentido equivocado e isso traz prejuízo para todo mundo. Pois não, Maurício? Na verdade, eu tendo, ouvindo isso, para mim, da sua parte, do vereador Edinho também, mas me tranquiliza um pouco mais, mas embora seja esse desconto esteja no terreno e não nas edificações. Então, as edificações também receberam um percentual de desconto, não foi? Não, não, negativo. São só os terrenos mesmo. Perfeito. A lei é clara. A incidência da correção da planta genérica se deu em cima praticamente só da área não construída. Da área construída, ou seja, da casa, do imóvel, do prédio, foi aplicado um fator, se eu não estiver enganado, 5,8. Isso. Está demonstrado no carnê do IPTU, está bem claro. Então, esse 60% se aplica somente no valor corrigido do terreno. Bom, tudo bem, eu até agradeço e fico mais tranquilo, embora, na verdade, nós temos aí casos inúmeros para poder dizer que tem aumentos de... Foi falado em 27% em média, e nós temos 100%, 200%, 300% em alguns casos. Perfeito. Essa é uma questão que a gente ainda está discutindo. Nós todos aqui, os 13 vereadores, entendemos também que ocorreram muitas distorções a ponto de a gente realmente ter essa preocupação e estar pedindo algumas... Estamos fazendo algumas propostas para que seja revisto isso. E, dentro disso, eu não poderia deixar de falar que, hoje à tarde, nós vamos votar um projeto aqui também que vai, talvez, facilitar a vida de um grupo de pessoas, que são aquelas pessoas que estão, de certa forma, meio preocupadas pela falta de condição do pagamento do IPTU. Que, na verdade, existem dois processos na prefeitura. O processo de isenção, que a pessoa tem que pedir um ano antes, até o final de setembro, e depois tem o processo de remissão, que são para aquelas pessoas que já têm a dívida e, através de um processo, eles são remidos, eles não pagam essa dívida, porque já é uma dívida efetuada. E nós, depois de uma longa discussão, entendemos que é o seguinte, a partir do momento que se lança o carnê do IPTU, a pessoa já tem a dívida. Portanto, qual é a alteração que nós estamos fazendo? A pessoa, a partir da aprovação dessa lei, ela já poderá pedir a remissão. Ou seja, imagina que a pessoa, ano passado, estava trabalhando, tinha condições de pagar. Esse ano, ela perdeu o emprego. Então, ela já pode fazer o pedido dizendo que ela não tem condição de pagar, logicamente, atendendo alguns critérios sociais que estão no corpo da lei. Que já se respeita aquilo que já existe. Mas, assim, é muito importante frisar que ele atinge uma renda individual de R$ 1.090, que é aproximadamente 22 VRMs. E, para cada dependente que não trabalha, você soma mais R$ 250. Então, uma conta aqui básica, um pai de família, que ganha hoje aí na faixa de R$ 1.700, só ele trabalha, ele tem três dependentes, a esposa mais dois filhos, automaticamente, ele pedindo, fazendo o processo, ele será isento de pagar a taxa de IPTU, desde que também ele tenha apenas um único imóvel. Está certo? Mas isso a gente vai detalhar um pouco mais à tarde. Por fim, eu pediria aqui que a técnica colocasse um slide. Eu não posso deixar de fazer aqui a menção ao trabalho que foi feito lá na comunidade de São Silvestre. Fizemos lá um pré-carnaval. E, para algumas pessoas que não entenderam muito bem o significado disso para nós, e eu sou morador lá de São Silvestre, é que há muito tempo nós não temos essa atividade lá. Primeiro porque moramos num bairro um pouco distante. Fica um pouco difícil para a população, às vezes, vir aqui, principalmente crianças, famílias que têm mais de um filho. E isso era uma tradição lá em São Silvestre, nos tempos lá que a Papel Simão cedia o espaço lá. O carnaval era muito procurado, muitas pessoas daqui do centro iam para as matinês lá. E isso acabou, e a gente está resgatando isso, e foi muito bacana, porque nós tivemos lá uma participação muito grande das famílias, das crianças, ainda que algumas pessoas contestaram o número de famílias, mas nós que estivemos lá, nós podemos sentir alegria, a criançada redescobrindo o que é um carnaval de rua, com marchinhas, tudo numa paz, tudo na inocência, porque é isso que é carnaval, é alegria, é divertição, e a gente acha que é uma festa popular, e o povo precisa de diversão também. E São Silvestre, eu fico muito feliz porque a população atendeu o nosso convite, atendeu o nosso chamado, e eu espero que ano que vem nós tenhamos aí, de novo, essa festa com um número maior de participantes. Quero agradecer à Prefeitura, à Fundação Cultural, e todos os seus funcionários que estiveram lá nos prestigiando e dando apoio para esse nosso evento, está certo? Obrigado a todos.